Música Olá, o Estação Cultura está no ar. E no programa de hoje tem música ao vivo com Ana Maria Mainieri, que fala sobre o seu show de estreia lunática. Vamos falar também da nova edição do projeto Supapo Poético. E começamos com Literatura Dil. Quais são as dicas para esse início de semana? A Feira do Livro está chegando por aí? Está chegando muitos lançamentos. Eu trouxe uma coleção que está saindo pela editora Garamon, Coleção Olímpia, que a ideia desses livros é falar de esporte, de Olimpíada, e também de aventura, de romance. O primeiro título é esse aqui, Remando a Favor da Mané, da Ana Cláudia Ramos. A história de um rapaz que sofre um acidente muito grave, fica paraplégico e ele consegue retomar a sua vida, as suas atividades, através do remo, através do esporte. Segundo livro, Em Suas Marcas, da Ana Cristina Mello, a história de um menino também. Todos esses livros são um infanto-juvenil, para público, infanto-juvenil. É uma história de um menino com dificuldades financeiras, trabalha, ajuda o pai, a mãe doente e tal. A sua vida dá uma guinada quando ele recebe a oportunidade de se tornar um triatleta. Esse aqui, Vela ao Vento, da Edna Bueno, é a história também de um menino que o sonho dele é participar da Olimpíada de Tóquio de 2020. E aí ele vai treinando e ele compartilha a paixão do avô pela vela. Outro título, o quarto título, Percurso Livre, do Edson Rodrigues Filho, que é a história de um atleta do triatlo, que durante a competição ele vai lembrando da sua vida, vários episódios importantes e que o conduziram a chegar a essa prova. E o último título é esse aqui, Camisa 10 em Perigo, que é meu, de minha autoria. A história se passa no interior aqui do Rio Grande do Sul, numa pequena cidade. A capa ali já mostra um menino jogando bola, tem a ver com os Jogos Olímpicos, os Jogos Estudantis dessa cidade. O irmão do astro do futebol lá some, é raptado, ninguém sabe o que aconteceu, aí tem um mistério para ser resolvido. E falando neste teu livro aqui, você está com outros lançamentos também chegando por aí? Não, é alguma coisa que estava prevista para esse ano, mas em função de crise, de uma série de situações, aí deve ficar para 2016. Uma outra coisa que me chama a atenção é a questão das coleções, quer dizer, a editora investe, uma coleção lança cinco livros, cinco títulos simultâneos, isso acaba trazendo uma certa empatia com o leitor e também um compromisso de ler os outros livros, você acredita? De certa maneira, sim, são histórias independentes. Quem organizou essa coleção foi a Cris Amorim, ela convidou cinco autores bem diferentes para criar histórias bem diferentes. A única coisa que se pediu no caso dessa coleção Olímpia da Garam foi que se tivesse relação, evidentemente, com esporte, já antecipando a Olimpíada do ano que vem no Rio de Janeiro. Mas no caso de coleções, especialmente coleções que um livro tem a ver com o outro, causa isso que tu falasse, empatia e tal, mas esses aqui que são histórias independentes também podem ter o mesmo efeito. Legal, Tio, muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Lembrando que mais informações sobre literatura, livros, enfim, Luiz Gil, lá, aqui na Rádio FM Cultura, programa Tons e Letras, sempre aos sábados, às 11 horas da manhã, Rádio FM Cultura, 107,7. E a décima Bienal do Mercosul celebra a integração latino-americana. As mostras já estão abertas para visitação aqui em diversos espaços de Porto Alegre. Sete exposições no Centro Histórico e uma na Zona Norte definem as mensagens de uma nova América. São 646 trabalhos de 263 artistas, de 20 países, inclusive, da América Central. Eu acho que é um momento histórico para nós, porque depois da primeira Bienal, que surgiu com essa vocação de ser uma plataforma curatorial para a produção desses países, a Bienal perseguiu, de certa forma, essa intenção, mas a abandonou progressivamente, principalmente a partir da Sexta Bienal. A gente retoma essa vocação, porque eu acho que é um momento muito importante para a produção da América Latina, que ela seja vista com critério, produzindo uma estrutura maior de legibilidade para essas obras e apresentando uma nova visão, uma visão muito renovada e muito interessante da produção desses países representados nessa exposição. Será uma Bienal inovadora, uma Bienal de alta tecnologia e uma Bienal, como eu disse desde o início, uma Bienal diferente. Nós não pretendemos que essa nossa Bienal seja nem maior, nem melhor que as anteriores, mas que seja uma Bienal diferente e que marque época no mundo artístico e no mundo cultural. Para o curador-chefe Gaudencio Fidelis, o evento se consolida diante das 120 outras Bienais que existem no mundo. A Bienal adquiriu, ao longo dessas nove edições, um prestígio internacional surpreendente, considerando que a gente está localizado muito à margem dos grandes centros internacionais da produção artística, mas o prestígio, a importância dela, justamente por contribuir para uma história de exposições da obra, da produção desses países, ela tem conseguido um espaço internacional muito interessante. Eu acho que com essa exposição, nesse momento, especificamente em que está a preocupação sobre a produção desses países é muito grande, eu acho que a tendência é que ela ganhe uma força muito maior. E agora nós falamos sobre a edição desta terça do Supapo Poético. Nós recebemos aqui a Pâmela Amaro e o Vladimir Rodrigues, da Organização Bevendo. Sejam bem-vindos à Estação Cultura. Vladimir, chegando à oitava edição deste ano. E quais são as atrações? Isso aí, é a oitava edição de 2015. Nesse mês de outubro, nós teremos dois convidados especiais. O convidado escritor, que é o professor Jorge Frois, ele vai estar lançando o seu primeiro livro de poemas, o primeiro livro individual de poemas, Estamos Kits, o nome do livro, pela editora Livra Águas. E também teremos o artista multimídia Moisés Patrício, de São Paulo. Ele é um artista visual, mas também ele tem uma performance cênica que ele prepara. E para nós é uma grande satisfação, esses dois grandes artistas estarem aí, se interessarem pelo sarau, também nos procuraram para mostrar os seus trabalhos. O Jorge é um velho conhecido nosso, já participou do sarau em 2014. E agora, com essa oportunidade, ele está lançando o seu livro. Ele fez questão de apresentar o livro dele no sarau. Bom, nossa apresentação pela primeira vez inédita ali no sarau. O sarau tem esse formato, onde as pessoas podem participar, qualquer um pode participar, levando em consideração a temática do sarau. Sim, o sarau, ele convida a todos a participar. Nós temos uma roda aberta de poesia, que é o primeiro momento. Então, as pessoas são convidadas a recitar poemas, cantarem, enfim. Mas a gente tem essa nossa regra básica, que é que se fale um autor, ou escritora negro ou negra. Porque a gente tem essa ideia de que o sarau é um espaço de difusão da literatura afro-brasileira. Então, é um espaço raro, assim, da gente ter acesso a esse tipo de literatura. Então, a gente sempre pede que as pessoas, né, a gente oferece um cesto de poesias, né? Então, as pessoas, ali a gente já tem alguns autores. Quem não levar, não tiver essa poesia de autor negro para levar a autora negra, já tem algumas poesias lá. Tem poesias, tem livros lá. Para que possam recitar. E tem sempre mais coisas acontecendo, além da questão literária, que é musical também, que é apresentada dentro da roda, mas também tem o VJ botando sons e tem uma feirinha sempre em torno. Sim, tem a participação, né, um projeto do Cine Cafuné, né? Então, está sempre trabalhando com vídeos, né, os clipes, toda a parte também de musicalização. E tem a feira, né, do artesanato. E tem alimentos, né? E o Supapinho, que para nós também é a nossa pedra preciosa, assim, do sarau, porque as crianças participam do sarau adulto, né? A gente respeita, né, o momento delas, assim, de também colocarem os seus poemas, né, suas cantigas. Então, toda a família, né, que chega ao sarau é bem acolhida. Vale lembrar que dessa vez o sarau está sendo apresentado em um lugar onde ele ainda não esteve ainda, que vai ser no Instituto Flores da Cunha, né? É, Instituto de Educação. Então, a gente até setembro do ano passado, a gente realizava na Ipiranga, né, na Separs, ali perto da Praia de Belas. E agora a Separs, entrando em reforma, a gente teve, desde setembro de 2014, durante todo esse ano, de fazer ele em caráter itinerante. E esse mês a gente vai estar, pela primeira vez, a convite, né, a gente vai estar apresentando na Escola Instituto de Educação, Flores da Cunha, que fica ali perto da Redenção, né, a escola tradicional de Porto Alegre, e que eles desenvolvem também trabalhos voltados para a cultura, para o ensino da história e da cultura afro-brasileira, com base na Lei 10.639, desde 2005. Então, por intermédio da professora Cláudia Duarte, que é uma grande ativista da cultura negra dentro da escola, ela nos fez esse convite, né, para estar ali. E a gente está muito ansioso, assim, para saber como é que a gente vai ser recebido na escola, que é a primeira vez que a gente vai com esse formato de sarau, né, o sarau completo, que a gente vai para uma escola. Para dentro de uma escola. É. Bom, falando em referências para a leitura, não só de quem está no processo de aprendizado, nem de escola, mas uma leitura para quem quer, gosta realmente de literatura, o Supapo também vai lançar o seu primeiro livro, com apenas autores que participam do Supapo, poesias feitas para o Supapo. Sim, esse é um projeto que a gente já sonhava há algum tempo e conforme, né, as edições do sarau foram acontecendo, a gente foi vendo quantos poetas foram, né, surgindo, né, alguns se estimulando cada vez mais a escrever, outros já com, né, uma carreira, né, consolidada, enfim, a gente pensou, vamos nos reunir, né, e lançar essa antologia que está prevista para novembro, no encerramento do ano, então, que seria o nosso último sarau do ano, a gente vai estar lançando, foi um financiamento coletivo, né, nós nos organizamos, né, para conseguir realizar esse projeto e está muito bonito, assim, né, também estamos com muita expectativa, assim, de poder ter, né, esse livro em mãos, assim, e mostrar para as pessoas. 18 autores. Então, mês que vem, com certeza, a divulgação, estaremos falando sobre o lançamento desse novo livro. Lembrando, então, que amanhã, às 19 horas, acontece, então, a edição do mês de outubro do Supapo Poético, lá no Instituto de Educação Flores da Cunha, na Oswaldo Aranha, em 5127. Obrigado, Pâmela, obrigado, Vladimir, pelo prazer. Obrigada a você. Certo? O Estação Cultura faz um rápido intervalo. Entregou-se sem um zelo ao apelo de sorrir, ofertou-se inteiro e dócil, a um fácil seduzir, sem saber que o destino diz verdades ao mentir. Doce ilusão do amor Doce ilusão Arrasada, acabada, maltratada, torturada, desprezada, liquidada, sem ter nem onde cair. Ela busca toda noite algo pra se divertir, Mas não encontra, não, Mas não encontra. Desespera, desespera Por alguém pra lhe ouvir Sente um frio na costela E uma ânsia de sumir Transamor, delito forte Comprimidos pra dormir E não acorda mais E não acorda Desespera, desespera Por alguém pra lhe ouvir Sente um frio na costela E uma ânsia de sumir Transamor, delito forte Comprimidos pra dormir E não acorda E não acorda mais, e não acorda mais, e não acorda mais. E a nossa convidada de hoje, que faz um som ao vivo aqui no estúdio, é Ana Maria Mainieri, e a atriz, conhecida por filmes como Houve Uma Vez, Dois Verões e Tolerância, ela faz agora a sua estreia como cantora no show Lunática, e o espetáculo tem a direção de Zé Adão Barbosa, tudo bem, Ana? Tudo. E aí, friozinho da barriga aí. Sempre. Como é que nasceu este show? Através do próprio Zé Adão. Ele me mandou uma mensagem pelo Facebook e disse, é agora, vamos lá, vamos lá, ah, a gente vai fazer este ano, e eu, ah... Ele tinha visto um clipe que eu tinha feito com o Nico, o Nikolaevski, e outro que eu cantava em Buenos Aires, um tango, e aí, através disso, ele disse, agora a gente vai fazer. E como é que foi montar esse repertório? Que referências? Ele me deu total liberdade, né? O Zé tem essa generosidade, esse olhar. Ele disse, olha, escolhe dez músicas que você gosta de cantar, e me traz aqui. Levei, ele aprovou, adorou, que a gente também tem o mesmo gosto musical, né? O mesmo universo. Assim, escutando essa primeira música, eu pude perceber que é também uma teatralidade, envolvendo as letras, a tua apresentação no palco. Quer dizer, essas referências teatrais com uma atriz estão presentes, né? E através de que cantores, que compositores, assim? O que você está mostrando aí? Assim, na verdade, eu sempre digo, eu não sou uma cantora, eu sou uma atriz que canta. Então, essa... Acho que todas essas cantoras e cantores que eu escolhi são pessoas que têm essa coisa mais teatral também, né? Eu fecho os olhos e deixo me levar. Deixa fluir. Legal. Quem é que está na banda contigo, no show que vai acontecer na Casa Teatro? Então, os meninos que estão agora aqui comigo é o Lucas Goulart, guitarra, violão, e o Soneca, que é o Luquinhas Brunet, piano, teclado, tem o Leonardo Fernandes, que é baixo, e o Cláudio Calcanhoto, na bateria. Bom, agora a próxima música, qual é? É o Último Trago, da Chavela Vargas. Então tá, por favor. Obrigada. Toma de esta botella conmigo E no último trago, nos vamos. Quero ver a que sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noite não vou rogarte, esta noite não vou rogarte, esta noite te vas de de veras. Que difícil tratar de olvidarte, sin sentir que tu ya no me quieras. Nada mía, no ensemeando los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños, y a llorar por los mismos dolores. Toma de esta botella conmigo, y en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigo, por si acaso tenían vergüenza. Toma de esta botella conmigo, y en el último trago me besas. Nada mía, no ensemeando los años, nada mía, no ensemeando los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños, y a llorar por los mismos dolores. Toma de esta botella conmigo, y en el último trago, nos vamos. Ana, o espetáculo vai acontecer, o show vai acontecer ali na Casa de Teatro, e vai ter esse lance super bacana, que é a proximidade com o público, esse clima também de um bar, que tem a ver com essas referências do teu repertório. Sim, e ali onde a gente apresenta, que é na parte de cima, que é o teatrinho, que a gente chama, ele é muito intimista, porque você fica cara a cara com o público, você não está em cima de um palco, você está direto com eles. Aí é demais, eu adoro. E como é que foi a direção do Zé Adão? O que ele buscou? O Zé faz uma lapidação assim, minuciosa, ele é demais, e trabalhar com ele, ele é muito astral. Ele respeita o que você traz, o que você quer, ele respeita as suas ideias, ele dá as ideias dele também, que são maravilhosas, e é um trabalho incrível. Ana, depois da estreia, do espetáculo, como é que pretende seguir o projeto? Também tem outras coisas que você está alinhavando com uma atriz, enfim? Tem uma peça que eu estou ensaiando com ele também, que é o Coraline, que é uma peça infantil, tem um elenco bem bacana, mas, claro, pretendo levar a Lunática e crescer com Lunática, e a gente sempre fazer shows com Lunática. É isso aí. Valeu, muito obrigado pela sua participação aqui no Estação Cultura, a participação de vocês, né? Então, lembrando que o Show Lunática acontece sábado, 10 horas da noite, na Casa de Teatro de Porto Alegre, lá na Rua Garibaldi, 853. O Estação Cultura de hoje fica por aqui, a gente prossegue então com mais um pouco do Show Lunática, por favor. Tchau. 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 Eu não contei, nem ele contou Mas nenhum beijo foi mais beijo Que o primeiro beijo Que eu fingi negar E ele roubou Que o primeiro beijo Dizem que beijo roubado Embora seja de amor Dizem que beijo roubado